Fogo Morto, de José Linhos do Rego, capítulo 2. Bom, esse é um vídeo de revisão de vocabulário desse capítulo 2. Revisão essa que eu ainda não fiz. Então lembre-se que se você está interessado na história, você pode pular esse vídeo. Eu só estou numa tentativa aqui de aumentar o meu vocabulário e de oferecer para você também a oportunidade de aumentar o seu vocabulário. Lembre-se que as palavras são como animaizinhos, são como borboletas. Quando você prende ela, ela morre. Isso quer dizer que se você tentar aumentar o seu vocabulário usando só o dicionário, você vai estar pegando borboleta morta. Um jeito de você adquirir borboleta é deixá-las voando na natureza. E qual que é a natureza das borboletas das palavras? O livro. Então o melhor jeito de você expandir o seu vocabulário é lembrar do contexto específico onde essas palavras aconteceram. Lembre-se também que os dicionários nada mais são do que catálogos de borboletas. Não são as borboletas. Então, embora o dicionário nos apresente as borboletas, a gente não tem toda a vivacidade. As palavras não saem voando. Coisa mais linda em volta de você. É aqui que as palavras estão voando coisa mais linda em volta de você. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você tenha o seguinte impulso. Ah, eu quero aprender palavras novas. Porque você sabe que quanto mais palavras você souber, mais específico você vai poder ser. E maior vai ser a sua capacidade de leitura. Alguns dos vídeos anteriores a gente conversou sobre isso, sobre a capacidade de leitura. A propósito, se você quiser um vídeo mais detalhado sobre o desafio que é ler, como que eu ainda estou aprendendo a ler, existe um vídeo na série A Montanha Mágica. São os vídeos 85, 86 e 87, se eu não estou enganado. Eu falo especificamente sobre isso. Eu esmiúço essa questão. Bom, então, talvez você reconheça a importância de adquirir um vocabulário novo, mas você é aquela pessoa que está empolgada com a história. E aí, você quer ir para o próximo capítulo. Eu não acho que é uma boa estratégia, porque uma hora ou outra você vai ter que parar e tentar lembrar disso. Então, é melhor lembrar no contexto do que fora do contexto. Bom, então vamos lá. Vamos ver. Oficial. Lembre-se que oficial é aquele que desempenha um ofício. Então, por causa disso que o mestre José Amaro é oficial. Foro ou foro, você pode pronunciar foro ou foro, é um tipo de aluguel, uma pensão devida pelo foreiro ao senhorio. O foreiro é a pessoa que mora numa fazenda, por exemplo, e o senhorio é o cara que é o dono daquilo. Então, é mais ou menos como um rendeiro. E o foro é esse aluguel, vamos colocar assim. Lembre-se que o José Amaro não paga nenhum foro, porque desde a época do pai dele ninguém pagava, então continuou assim. A gente aprendeu aqui um outro significado para a palavra bondade. Bondade não é somente você ter um coração que se preocupa com os outros, vamos colocar assim. Bondade pode ser vaidade. Lembre-se que o José Amaro critica o coronel Lula porque ele é cheio de bondades. Então, ele não sai dando brinquedo para a criancinha, não é esse o ponto aqui. Ele critica, o José Amaro critica o Vitorino porque ele é cheio de chaleirismo, que nada mais é do que bajulação, lisonja. A gente fica sabendo também que o coronel Lula nunca corre a pé os partidos. E a gente ficou sabendo que partido é uma grande extensão de terreno plantado no cana-de-açúcar, especificamente. A gente estudou um pouquinho sobre a Revolução Praieira, de 48 a 50. Sei que isso não é vocabulário, mas vamos lá. E a gente tem esse lema da Revolução Praieira, que era Quem não é carvalcante é cavalgado. Então, é justamente contra esses grandes senhores de engenhos, essas grandes aristocracias da terra. Só que lembre-se que eles eram a favor da escravatura, da escravidão. Depois a gente ficou sabendo que o José Amaro falou nas ventas do Capitão Costa que ele não está ali para dar presente para rico quando o Capitão Costa quis pagar uma ninharia pela cela. E a gente aprendeu que ventas é na harina, nas fuças dele. O coronel Lula, de acordo com o Pedro Boleiro, também é somítico, assim como o Capitão Costa, ou seja, avarento. O José Amaro, pensando sobre o Santa Fé, ele pensa que é uma varja de maçapê, de primeira. E a gente aprendeu que maçapê é uma terra fértil, argilosa, de cor escura. Uma terra rica. O que é mais? Bom, falamos das cajazeiras, que dá o fruto de cajá. E eu falei para a gente não se confundir com o caju. Lembre-se que o nosso conhecimento nessa área ainda vai ficar deficiente. A gente não aprendeu a ler essa parte totalmente. Por quê? Porque, por exemplo, não sei a gente, eu falei a gente, não sei quanta você, mas eu, porque eu nunca comi caju, nunca comi cajá, nunca peguei na mão nenhuma dessas frutas. Então, eu sei ler, mas eu poderia ler melhor ainda. Como? Comendo caju, comendo cajá. Eu vi algumas fotos, então a minha leitura está... está relativamente boa, mas não perfeita. Essa ideia eu desenvolvo naqueles vídeos da montanha... Essa ideia de ter que ter experiências na vida real para poder ler, eu desenvolvo naqueles vídeos da montanha mágica, 85, 86, 87. Bom, a gente viu também que sé, que nada mais é do que uma faca velha, meio quebrada, né? E a palavra legal para descrever essa faca que é kaxirengeng. Eu não sei quanto a você, mas eu gostaria muito de ter uma memória de lembrar essas palavras kaxirengeng. Não sei se eu vou lembrar quando... Eu falei para você sobre jogar forca usando kaxirengeng, né? A gente aprendeu também que russo é rio, cedilha, o... É diferente de russo, o cara que vem da Rússia, que é com dois S's, né? Lembre-se que é especificamente quando é usado como substantivo, um... Eu vou reler aqui, ó. É um cavalo com pelagem preta, entremeada de branco e com crinas grisalhas, né? Mas no mais geral, russo é grisalho. E aí a gente conversou sobre o ross, em latim que é orvalho. A gente ficou sabendo também que o coronel José Paulino estava usando um chapéu do Chile, que é parecido com um chapéu panamá, ou seja, um chapéu de cowboy, mas é feito de palha. A gente viu também que ele estava com um rebenque na mão, que é um tipo de chicote parecido, na parte do cabo, parecido com uma bengala. O que é más? Bom, e aí a gente viu que a brida da égua do coronel Vitorino já estava entrando pela boca. Então a brida é o conjunto de freio, que estava toda velha, todo o equipamento da égua. A égua em si é velha, acabada, né? A gente viu também que tabica, diferente de rebenque, é um chicote, mas é um chicote que assemelha mais a um cipó. Aí a gente viu uma palavra que talvez você não vá usar, nem eu, mas talvez nós a encontremos em outros livros, que é rabicho, é uma tira de couro que sai da cela e passa por baixo do rabo do cavalo. Mucufa, que pode ser insignificante, fraco, sem importância, originário. Lembre-se que a mulher, a mulher cumprimentou o Vitorino, o Vitorino quis meio que desaforar ela porque ela não usou a patente dele para se dirigir a ele. E aí ela fala, velho, mucufa, quem é que não te conhece, cachorro velho? A gente viu um outro significado para a palavra tomar, tomar como escolher. A mulher do Vitorino tomou o José Amaro e a Asinha como padrinhos. Debique é troça, motejo. O Vitorino afirma todo o tempo que ele não é homem de Debique, ele não é homem para Debique, embora seja só isso que acontece com o pobre. Fazer figurão, que é fazer boa figura, Novamente o Vitorino afirma que ele foi para uma festa, fez figurão entre as mulheres e assim por diante. E rinchar, a gente viu que é um outro modo de falar relinchar. E a gente sabe que a égua do coronel Vitorino é velha e acabada, ele está quase morrendo porque ela nem rincha mais para os pais d'égua. Pais d'égua é um garanhão, um cavalo não castrado. O que é mais? Enjeitar, o coronel, o Vitorino falou que ele nunca enjeita briga, então ele nunca rejeita uma briga. Estribos, a gente viu que aquela parte que a gente coloca o pé quando você vai montar no cavalo, você coloca o pé para subir no cavalo ou para apoiar enquanto você está andando a cavalo. Foi nessa parte que eu fiz aquela digressão sobre os diversos vocabulários conectados com o carro. Vimos também que Guiné é um outro jeito de falar galinha da Angola, aquela galinha que fala tô fraco, tô fraco, e eu incendirei você a procurar no YouTube o vídeo da galinha falando tô fraco, tô fraco, tô fraco, para que você tenha esse som na mente. Vimos que as tanajuras, quando o mestre Amaro andou um pouco para a beira da estrada, eram tão gordas que caiam no chão e ficavam rastejando porque não conseguiam voar mais. As tanajuras são fêmeas aladas da formiga. Preá, que é um ratinho pequenininho assim, acho que você conhece Preá, né? No condomínio, por exemplo, que no meu condomínio a gente vê Preá todo o tempo, bem bonitinho os ratinhos assim, parece um ursinho. Ou uma capivarinha. Bornal, que é um tipo de sacola que você usa a tiracolo, geralmente de pano. Lembre-se que a gente viu que um porco pode foçar o chão, e etimologicamente é fazer fossa, ou ele pode fuçar o chão, ou seja, empurrar com a sua fuça. Um cachorro, enquanto o José Amaro e a Siná estavam ali observando a paisagem, um cachorro começou a latir com um desadouro, que são estados de dores violentas. A gente viu uma planta chamada jasmin do céu, que é um arbusto de flores brancas. Essa é uma outra área que eu, pessoalmente, eu tenho que aprender a ler, eu tenho que sair nas ruas e prestar mais atenção às plantas e saber o nome dessas plantas, né? E quando são plantas que a gente não tem aqui, eu tenho que procurar na internet pra que eu consiga melhorar a minha leitura. Só pra que você saiba, aqui no Em Busca do Tempo Perdido, um dia eu ainda quero ler aqui no canal, tem uma passagem enorme de páginas e páginas e páginas que o personagem tá andando numa floresta e aí tem várias flores e tudo mais, né? Eu lembro quanto trabalho que deu, quanto dicionário eu tive que usar pra mais ou menos entender aquilo. Mas hoje eu fico pensando... Isso foi dez anos atrás. Hoje eu fico pensando... Imagine o tipo de experiência eu teria se eu tivesse acesso a todo esse vocabulário, né? Se eu tivesse tudo isso em mente. Então vale a pena pensar em adquirir nesse tipo de vocabulário ao longo da vida, né? Portador é um tipo de mensageiro. Lembre-se que vem um portador de Santa Rosa, o negro José Guedes. Quer dizer, ele estava passando quando José Amaro estava andando lá de noite. A gente ouviu... A gente viu que... Segundo o dicionário, ressonar seria a mesma coisa que roncar, mas eu falei que seria melhor entender ressonar como essa respiração do sono e roncar como essa coisa mais escandalosa. A gente viu que aluado e lunático tem em comum porque as duas palavras se referem à lua. Lembre-se que restes da luz do luar pontilhavam o quarto do José Amaro pelas frestas do telhado. E essas são as nossas palavras no capítulo 2. E aí Vamos lá.